Mais de 270 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a covid e não retornaram para tomar o reforço. O levantamento feito pelo estado de São Paulo faz um alerta. Muita gente está ficando sem a imunização correta. O movimento foi tranquilo nesse posto de saúde na zona leste de Ribeirão Preto. Com hora marcada, começou a vacinação de idosos com 64 anos. Deuzelina foi imunizada com a primeira dose da Coronavac e disse voltar para receber o reforço no mês que vem. Vou sim, daqui a 21 dias. Vai estar de volta aqui para ser imunizada totalmente? Com certeza. Não pode ficar sem tomar a segunda? Não. Só que muita gente não tem cumprido esse compromisso. Até agora, 271 mil pessoas em todo o estado não voltaram aos postos de saúde para receber a segunda dose da vacina, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Nesse grupo, certamente tem moradores de Ribeirão Preto. A Prefeitura ainda não informou quantos idosos deixaram de ficar totalmente imunizados aqui no município. Diferentemente de Ribeirão Preto, cidades da região buscam quem ficou sem o reforço. A Prefeitura de Barretos começou uma campanha nas redes sociais. Pelo menos, 500 idosos estão sem a segunda dose. É importante entender a diferença entre os dois tipos de vacina que nós temos hoje disponíveis, a AstraZeneca e a Coronavac. A Coronavac, geralmente, uma diferença de três semanas a quatro semanas entre a primeira e a segunda dose. E a AstraZeneca, óbvio, Manguinhos, a diferença de três meses. Essa diferença é só uma característica de produção e de potencial imunização de cada vacina. E as duas são importantes, não tendo distinção. Todas elas são fundamentais para a proteção sua e, consequentemente, daqueles que estão no seu entorno. Serrana, onde 98% da população adulta foi imunizada no projeto do Instituto Butantan, segue agora o calendário de vacinação. Idosos, a partir dos 64 anos, devem procurar o centro de saúde para a segunda dose. Os mais jovens, que não foram imunizados durante a campanha, vão ter que esperar. Estima-se que, pelo menos, 1.500 pessoas ficaram sem o reforço. As vacinas que temos hoje em utilização, elas requerem duas doses, obrigatoriamente, para promover a imunidade necessária. Então, a gente pede, encarecidamente, que todos procurem as unidades onde foram feitas as primeiras doses e façam a segunda dose no prazo necessário. Esse médico alerta, a segunda dose deve ser aplicada, mesmo fora do prazo, ou a imunidade contra a covid-19 não será alcançada. Na prática, o que nós consideramos é que a pessoa que tomou uma dose só da vacina, ela não está vacinada, ela precisa tomar as duas doses. Seu Carlos tem 73 anos, tomou as duas doses e estava no posto de saúde para saber quando a esposa dele, de 68 anos, vai ser vacinada pela segunda vez. Eu acho que todos que tomaram a primeira têm uma responsabilidade civil de vir tomar a segunda. Não é brincadeira, não. Só quando a pessoa estiver mesmo numa maca, indo para uma UTI, que ele vai dar o valor no trabalho desse pessoal que está pondo a vida em risco e trabalha aqui nos postos de atendimento. Durante a tarde, a Prefeitura de Ribeirão Preto deu um número, disse que 1.800 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 na cidade e que não retornaram para tomar a segunda dose. Isso representa 1% do total de vacinados com a primeira dose. Ainda, segundo a Prefeitura de Ribeirão, o agendamento para a segunda dose de pessoas com 68 anos vai ser aberto amanhã.